Ele veio quente e hoje tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Tô pra cut, pão com mortadela, e pras feminista, ação a tigela, as mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, salta de paraquedas, Bolsonaro, e o Bolsonaro casou com a cinturela, enquanto o Jânio e o Bolsonaro tá vendo a fé. A Cintura A Cintura A Cintura A Cintura A Cintura